Maravilha, alô amigos do YouTube, sejam bem-vindos aqui ao canal, obrigado a todos os novos inscritos, forte abraço para todos vocês, obrigado pelo seu like, obrigado você que está participando aqui, comentando aí, deixando seus comentários, tirando suas dúvidas nos nossos vídeos, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, vamos a mais um vídeo aqui, hoje eu vou trazer aqui vídeo sobre o Radiosnet, o radios.com.br, pessoal Radiosnet, que o pessoal procura bastante, primeiro que quando o pessoal me procura para colocar rádio na internet, pergunta se a gente faz o cadastro no Radiosnet, eu dou uma força, tá? Eu dou uma força, para isso temos os nossos vídeos tutoriais aí no canal, e os clientes, os amigos e clientes da Natal Host, a gente procura ajudar da melhor maneira possível. Hoje eu estou aqui no Radios.com.br para a gente mandar uma atualização, porque mudou a forma lá de mandar, vamos aqui no, você vou deixar o link aí na descrição do Radios.com.br, que é o mesmo do Radiosnet, aí você vem aqui, ó, atualizar a rádio, ok? Daqui, nesse exato momento, você só vai colocar o link da rádio, se você já está com ela cadastrada e vai atualizar agora, né? De repente você trocou de streaming aí, trocou sua, tirou sua rádio, colocou em outra empresa e precisa atualizar, então você vai pegar o link da sua rádio, o link da sua rádio é esse aqui, é o seu perfil aqui no Radios.com.br, né? Então tá aqui, ó, o link que eu vou atualizar é esse, copia e cola ele aqui, tá? Depois, ó, vem aqui no botão para extrair ID, tá aqui sua ID, você copia, ou copia e cola aqui, ou então, se, dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo, se não tiver mais essa opção aqui, só vai copiar e colar, tá? É, então vou clicar aqui, ó, clique para carregar. Ok, já carregou aqui a rádio, no caso aqui eu vou, sim, quero atualizar a rádio, ó, vou atualizar a rádio, vou botar meu nome aqui, botar o e-mail, sou a empresa do streaming, né, sou a empresa do streaming, ok, vamos lá, aqui no nome da, 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 nome da empresa do streaming, não tem muito segredo não, ó, vamos, antes de eu fazer aqui, eu vou colocar aqui, ó, sou proprietário da rádio, daí você só vai preencher as demais opções, essa aqui é só por causa que, só por conta que eu estou cadastrando, atualizando, atualizando aqui para um cliente, ok, aqui tem dois A aqui, sim, tem o banner, sim, tem o banner no site, né, você tem que saber se você tem, é importante que você tenha o banner deles no site da sua rádio, ok? Vamos aqui, passo o que deseja fazer, então aqui, você pode atualizar dados básicos, logotipo, streaming e localização, tem também contatos e redes sociais, segmentos e programação, no meu caso aqui, vou atualizar o streaming, o streaming, o streaming agora, a nova maneira deles aí, esperem o link, streaming principal, né, o link principal, link, streaming em HTTP, não seguro, e o streaming alternativo, alternativo aqui, ó, eu vou usar, sabe como? O alternativo, eu vou mostrar para vocês, ó, só se a rádio tiver alta ou baixa qualidade, eu já tenho aqui, tá, ó, preenche apenas se a rádio tiver um link separado para alta ou baixa qualidade, que toque no mesmo programação do link principal, é, 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 eu tenho aqui, o link, eu tenho os dois, ó, tanto de alta como de baixa qualidade, mas eu vou fazer o seguinte, vamos lá, você vai no painel do streaming, para você pegar esse link de alta ou baixa qualidade, você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma ação, você vem em multipoint, procure multipoint aí, ó, cadê, aqui, ó, gerenciar multipoint, é, teve um tempo, um tempo aí, eu acho que tem cerca de um ano ou mais, que me perguntaram sobre o que era multipoint, multipoint é, é a forma que você pode gerar vários, vários links para uma determinada transmissão, por exemplo, se você transmite, se o link da sua rádio principal, ele, é a transmissão lá do, do estúdio da sua rádio, do Auto DJ, é em 64 kbps, em AAC, você, você pode gerar aqui, por exemplo, ó, como eu gerei, é, eu gerei o link, onde eu faço transmissão em 64 kbps, no formato MP3, e o meu alta qualidade aqui, essa aqui do 64 é baixa qualidade, que eu coloquei, o meu alta qualidade aqui, eu cadastrei em 128 kbps, em AAC+, né, ok, então, essa aqui, aqui é onde você gera os links, links, para você, isso você tem que saber se o seu site, ele é compatível para isso, se o seu aplicativo da sua rádio é compatível para isso, e entre outras, tá, no caso aqui do Radiosnet, e do radios.com.br, é, lá no Radiosnet, eu vi que disponibiliza sim, a opção para você escolher a qualidade da transmissão, então, você pode gerar esse link aqui, que eu vou te dizer, primeiro, você tem que fazer esse cadastro aqui, né, é, dá um nome aí que você quer, tem que ser coisa pequena, tá, para não ficar grande, quantidade de ouvintes para essa transmissão, e aqui você escolhe a quantidade dos kbps, e a qualidade da transmissão, depois eu faço um vídeo a respeito disso, voltar aqui para as, é, partes principais, vamos lá, primeiro link, link do extremo de principal, no caso é esse daqui, ó, ok, é esse daqui, vamos lá, copiei ele, vou colar aqui, é, agora aqui ele pede não seguro, etc, pode ser o mesmo aqui, tá, pode ser o mesmo, então, ponho, eu vou botar isso aqui, tá, é, aí aqui, alternativo, agora eu fiquei em dúvida em qual colocar aqui, vou abrir novamente, depois de você criar lá os dados lá em, vou minimizar aqui para não atrapalhar, depois de você minimizar, depois de você minimizar, depois de você criar as contas lá no multipoint, elas vão aparecer aqui, ó, tem aqui a primeira, aqui eu coloquei lá de AAC, em 128 kbps, e tem aqui a qualidade em MP3, de 64 kbps, ok, é, inclusive, ó, tem até essa questão aqui do HZ, tá, bem, como pegar, agora eu fiquei em dúvida em qual eu vou colocar aqui, como eu já transmito em alta qualidade mesmo, que a minha transmissão, muitas vezes eu deixo em 64 kbps em AAC+, lá no computador, ou até no Auto DJ, então, eu vou usar essa básica aqui, você só faz clicar no, nesse ícone aí, ó, tá, aí, ó, ele automaticamente vai carregar, você vem aqui, copia, aqui são as informações do streaming, tá, copia e vou colocar lá, ok, pronto, simples assim, só isso, é, o que mais, se você quiser colocar aqui alguma coisa a mais, você coloca, se não, não coloca, tá, eu vou atualizar aqui a logomarca, logotipo, vou ver aqui onde é carregado, carregador, ó, logotipo, nenhum arquivo selecionado, nós recomendamos imagens quadradas, por exemplo, com uma dimensão de 250, 250, de 250, de altura e também 250 de largura, tá, pessoal, tem essas outras aqui também, ó, no momento não é necessário enviar imagens com dimensões acima, Ah, tá, é só vocês lerem aí, tá, formato arquivo suportado, é, já tá, pegue PNG, eu vou mudar em 300 e 300, vou dar uma pausa aqui que eu vou pegar minha imagem e volto já, vamos lá, é, vamos lá pegar agora aqui a imagem, eu fui lá dar uma, dar um grau na imagem que eu vou usar, é, cadê a imagem, vamos procurar a imagem, e tá aqui, tá nas dimensões que pede lá, então vou botar aqui pra carregar, Ok, tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver se tem, é, não, né, né, só logo marca mesmo, e o extremo que eu ia, se vocês quiserem atualizar mais alguma coisa, é só marcar aqui que vai aparecer aqui embaixo, Ok, então é só isso pessoal, vou mandar aqui em enviar, deixa aí, ok, é importante que vocês tenham a logomarca de vocês lá no site, pra não dar problemas, atualizando aqui, eles vão atualizar lá no Rádios Net também, tá, ó, por enquanto é só isso mesmo sobre o vídeo de hoje aqui do canal, só pra dar uma atualizada aqui nas informações do rádios.com.br e Rádios Net, espero que vocês tenham entendido, tá bom, temos outros vídeos aí, mas os vídeos são antigos, não sei se vai te ajudar bastante, só dá uma olhada aí no canal, se não é inscrito, inscreva-se, qualquer dúvida pode deixar seu comentário aí, um abraço gigantesco aí pra vocês, tá, tchau, tchau.